Agora, na torre. E na torre, os policiais demoraram muito mais. Saíram de lá por volta de uma hora da tarde. Levaram telefones, levaram computadores, levaram papéis, papéis, e levaram muito mais. Bota a matéria no ar com o Douglas Magalhães. Neste momento, policiais da Deltap, chegando que enfrenta a empresa, a torre, onde vai cumprir mandado de busca e apreensão. Vamos acompanhar o trabalho dos delegados policiais da Deltap. Neste momento, chegam a empresa torre, que já foi responsável pela limpeza pública aqui da capital. São inúmeros policiais nessas viaturas. O policial abre o portão. As viaturas têm acesso à empresa. E, neste momento, os policiais podem olhar na mão do policial o mandado de busca. e apreensão. O ordem judicial, eles estão tendo acesso agora ao interior da empresa torre, onde será feito este trabalho. Documentos serão recolhidos. Uma investigação que começa contra a empresa torre, empresa que já fez a coleta de lixo na capital sergipana. Os policiais da Deltap já têm aproximadamente 30 minutos no interior, aqui da empresa torre. A informação é que eles estão recolhendo documentos e computadores. Nós colocamos uma microcâmera por cima do muro para ver a movimentação lá dentro. Vejam as imagens. Policiais passando de um lado para o outro para dar cumprimento a este mandado de busca e apreensão. Duas horas e meia depois que a polícia chegou à sede da torre, o advogado da empresa chegou, falou com a imprensa, mas disse que não sabia de nada. Por que o senhor viu lá? Nada, nada. Só o pessoal... Falaram com o senhor? Qual a acusação? Não sei, nada. Absolutamente nada. Depois de quatro horas, as portas fechadas aqui na sede da torre, os agentes da Deltap saíram levando um farto material para a investigação. Documentos e também computadores. Foi uma manhã muito tensa aqui na imprensa. Ninguém saía, também ninguém entrava. Vários carros foram revistados na saída pelos agentes. Está mexendo aí no caminhão? Ah, eu estava só investigando se tem alguma coisa aqui, não sei qual motivo. A Operação Babel, assim denominada, será detalhada amanhã, às oito horas da manhã. Por volta do meio-dia, a Secretaria da Segurança Pública emitiu uma nota convidando a imprensa para uma coletiva, que terá à frente o doutor Alessandro Vieira e o delegado da Deltap, Gabriel Nogueira. A doutora Daniela Garcia não foi citada, mesmo sendo a diretora da Deltap. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Obrigado. Obrigado.